Bola na trave Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Plama pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele teve dor imenso, baby Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora É uma partida de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede! O meu goleiro é um homem adionástico O meu goleiro é um homem adionástico Quem os tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trapa e não altera o placar Bola na área sem ninguém pra caminhar Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante E que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada! Quero ouvir você! Uh! Um, dois, três, dois, três! Um, dois, três, dois, três! E aí